Olá, fique com as emoções de quarta da novela no canal Notícias da TV. Assista agora. Milly, Pata e Cris vão até o hospital desejar melhoras para José Ricardo. Emocionado, José Ricardo pede que Milly se aproxime e, com muita dificuldade, diz apenas uma palavra para ela. Perdão. Milly se emociona e ninguém entende. Samuca lança mais um invento seu, desta vez para ajudar Dani. Dani. Trata-se de um dispositivo para que Dani possa chamar Ernestina, que na verdade é Matilde sempre que precisar. Francis assume para Clarita que está apaixonado por ela há um bom tempo e que ele é o autor dos bilhetes. Carmen entra no quarto de José Ricardo, no hospital, e consegue que ele assine o falso testamento que beneficia apenas Carmen. Valentina chega, mas não há tempo de interromper a assinatura. A governanta não desconfia de nada, mas estranha a atitude de Carmen, que alegou serem documentos do Café Boutique. Júlio tenta pensar em algum jeito de sair do cativeiro na floresta amazônica. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina decide mexer nos papéis que Carmen levou para José Ricardo assinar e descobre que se trata de um testamento alterado, que tira a herança que seria deixada para Milly. Carmen aparece. As duas discutem e Valentina diz que não é para Carmen chegar perto de sua neta Milly. Deixe seu gostei e se inscreva.